E aí, galera do sétimo ano, o professor Jair chegando para mais uma aula. Espero que vocês estejam bem, tranquilos em casa, porque nós estamos bem. Mas nós vamos dar sequência à leitura do nosso livro, esse clássico, Sonhos de Sinhazinha. Você já adquiriu o seu livro? Se você não adquiriu o seu livro ainda, você pode estar procurando a Secretaria da Escola para você adquirir o livro e dar sequência na leitura. Hoje nós estamos cheios de informação sobre esse livro. É um livro bacana, é um livro que vai trazer fatos históricos. Nós vamos conhecer muita coisa relacionada aos escravos, aos senhores de engenho. Vamos sobre a sinhazinha. Enfim, você vai conhecer um mundo que talvez seja um pouco desconhecido para você e que você conheça as possibilidades e, a partir daí, faça uma reflexão. Essa reflexão precisa ser diária. Que reflexão é essa, professor? A reflexão acerca de se importar com o outro, de perceber o outro, as pessoas que estão à tua volta. Então, esse livro também nos traz uma lição importante. E outra, vai abrir a sua visão para que você possa ler um pouco mais sobre a história. Vai lá, pega os livros de história e você vai conhecer um pouquinho sobre esses fatos que estão inseridos também dentro dessa perspectiva literária. Então, espero que você goste do que eu tenho preparado para vocês hoje. Nós vamos discutir sobre os capítulos que vocês leram em casa e aí nós vamos dar sequência. Vamos começar. Eu trouxe aqui conceito literário. Então, o que é essa ideia de conceito literário? Se eu e você falamos tanto sobre literatura, lemos livro que faz referência à literatura, A primeira coisa que nós trazemos para o nosso contexto, para que eu possa definir, é que a literatura é uma arte. Beleza, professor? Literatura é uma arte. Mas que tipo de arte? A arte da escrita. O autor, ele tem a liberdade de escrever. E nessa liberdade da escrita, ele vai trazer para o papel coisas que são fabulosas. Talvez mundo imaginário, contos de fada, animais que falam, que são fábulas. Enfim, há uma possibilidade. E ele vai lá, traz isso para os livros. Por isso que muitas vezes, quando os livros são transformados em filmes, a gente sente uma certa diferença. Porque na hora do cinema, o diretor vai fazer algumas adaptações. Então, como é bom ler um livro? Porque você tem a condição de imaginar. Você se torna o diretor daquele livro. Como assim, professor? Isso é, você vai lendo e você vai imaginando a cena. E isso é muito interessante. Então, preste atenção sobre esse conceito literário. Os gêneros literários representam as diferentes formas de transmitir uma mensagem. Então, é através dos gêneros literários que eu e você temos essa condição de estarmos recebendo mensagens, de forma variada. Então, o livro também tem essa função. A literatura, ela traz essa ideia ampla, através dos grandes autores e através dos livros. Então, diz mais. Com dimensões artísticas, percebam que está sempre associado ao conceito literário, ao conceito de literatura, à expressão arte ou artística. Por quê? Porque assim como o teatro, assim como o cinema, como a arte da música, a literatura também é. Ela vai fazer parte, seja com a poesia, seja com o poema, seja com o teatro, seja com a produção de uma obra que seja clássica ou não, um drama, um romance policial. E ele vai trazendo um foco, um leque mais amplo. Então, com certeza, você tem uma definição básica que a literatura é uma arte com dimensões artísticas. Cada gênero tem sua própria personalidade. Olha que interessante. E uma singularidade literária. Ou seja, existe uma particularidade. O mesmo estilo literário de Machado de Assis não é o mesmo estilo literário da nossa Marta Serrano. Então, são estilos diferentes, mas que trazem singularidade. O que é isso, professor? Cada um com sua particularidade. A Luísa de Azevedo tem uma outra visão e você vai encontrar outros, José de Alencar, entre outros autores que trabalham uma perspectiva bem diferente. E é por essa razão que eu estou trazendo hoje esse conceito literário, para que você possa compreender que a literatura é importantíssima. Não é somente ler um livro, mas é ler o livro e compreender o livro. E conseguir extrair daqui sentimentos. Você pode sim conseguir extrair de um livro vários tipos de sentimentos. E perceber que existe uma personalidade própria. E que existe uma singularidade literária. Cada autor traz em seu texto uma arte específica. Seria basicamente parecido com o que acontece com os pintores. Os grandes pintores, eles criam obras e cada um tem uma particularidade. Cada um está desenvolvendo um método específico. E quando ele desenvolve um método específico, você pode perceber que são obras diferenciadas. Até mesmo quando se vai fazer uma releitura de um quadro, essa releitura tem algumas diferenças. Porque ela vai ter os traços daquele pintor que foi lá e copiou ou recriou o outro quadro. Tá bom? Vamos dando sequência. Agora eu vou trazer para vocês algumas características que são importantes, que estão dentro do conceito literário. E que trazem dentro desse livro, como outros livros. Olha só o que é que diz. Quase todas, toda obra literária possui alguma característica em comum. Elas podem ter alguma característica em comum. Por exemplo, uma característica em comum que poderia estar presente em dois autores. A linguagem. Uma linguagem formal. Machado de Assis vai ter uma linguagem culto, intelectual, formal. E aí você vai também perceber isso lá em José de Alencar. Uma linguagem robusta. Uma linguagem diferenciária. Em comum, embora existam exceções. Vai existir exceções. Então vamos prestar atenção aqui. Dentro do conceito literário. A ausência de temas adultos ou não apropriados à criança. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da literatura juvenil ou a literatura infanto-juvenil. Onde eu vou encontrar isso, professor? Você vai encontrar essa referência justamente nas primeiras folhas do livro. Que é justamente, eu tenho falado nas nossas aulas, que além de você encontrar essa referência, você vai encontrar o ISBN do livro. O que é esse ISBN? Eu tenho falado sempre nas nossas aulas. Esse ISBN é o registro do livro. Seria a identidade do livro. Então lá vai estar a editora do livro. Lá vai estar o ISBN do livro, que é um número. E também vai estar lá justamente a classificação desse livro. Então o nosso livro é literatura infanto-juvenil. Então esse conceito literário, essas características, estão atreladas a essa literatura infanto-juvenil. Então, o que vai ter e o que não vai estar presente na literatura infanto-juvenil? A ausência de temas adultos. Então você não vai perceber temas adultos ou não apropriados à criança. Isso inclui guerras, crimes, crimes hediondos e drogas. Isso não vai estar presente nos livros voltados para esse público, que é a literatura infanto-juvenil. São relativamente curtos e não possuem mais do que 80 a 100 páginas. Pode ocorrer de passar um pouco, mas no caso do nosso livro que nós estamos agora, ele vai chegar à última página, são 55 páginas. Então ele está dentro dessa perspectiva aqui de 80 páginas. Tá bom? Dando sequência sobre conceito literário. Vamos lá. Presença de estímulos visuais, cores, imagens e fatos estão aqui presentes. Escrito em uma linguagem simples, apresentando um fato ou uma história de maneira clara. São de caráter didático, ensinando o jovem leitor regras da sociedade ou comportamentos sociais. Existe isso, comportamentos sociais nos livros? Existe. Nesse livro, Sonhos de Cinhazinha, nós vamos perceber o comportamento de uma época. O comportamento no ano de 1887. Então nós vamos estudar sobre um comportamento diferenciado de uma época em que os negros, eles não tinham liberdade. Então eles eram presos, literalmente, a um senhor. Então eles não tinham essa liberdade. Então vai se trazer essa discussão dentro dessa perspectiva. Tá bom? Agora eu quero trazer para vocês que estão aí assistindo a nossa aula, pontos literários encontrados na obra. O que eu, ao ler esse livro, posso estar trazendo para vocês? Como é que a gente pode estar definindo esse diálogo? Primeira coisa que eu percebo nas entrelinhas desse livro, é que esse livro tem um apelo fortíssimo em relação à liberdade. O que as pessoas gostariam de estar fazendo. Talvez a pergunta eu poderia trazer para que a gente possa fazer uma comparação. Por exemplo, o que você e sua família pretendem fazer após esse processo de pandemia? Que resposta você me daria? Pois é, nesse livro existe um apelo fortíssimo em relação aos escravos, o desejo da liberdade. Aquilo que eles gostariam de estar realizando após a libertação. Lembra que na aula passada eu falei que existia alguns abolicionistas que estavam trabalhando o tempo todo para que os negros escravos tivessem essa liberdade. Porque, como eu disse na última aula, eles eram vendidos em praça como mercadoria. Os melhores eram caros e os grandes senhores lá iam e compravam ele para estar na sua propriedade. Outro ponto curioso é que mesmo esses homens sendo comprados, eles estavam ali trabalhando em serviço braçal, serviço prezado, dentro daquele engenho. Eles ficavam ali naquele local sem nenhuma liberdade. Então, quando eu digo para vocês que existe um apelo acerca da liberdade, é justamente nesse sentido. Outro ponto que você consegue perceber nessa leitura é a linguagem utilizada. A autora traz uma linguagem que é de fácil entendimento, mas que ao mesmo tempo vai buscando informações em um passado. Traz para essa realidade, para os nossos dias, palavras que eu e você estamos lá aprendendo. Nomes, fala muito sobre jantar, sobre o momento da mesa ali entre a família, sobre o momento após a refeição, o momento em que a filha era encaminhada por seu pai para o quarto, por conta de algo que ela falou e que ele não gostou. Fala da submissão da esposa referente ao marido, o marido que viajava e passava dias fora e retornava, e que controlava toda a casa. Existia a ideia do casamento arranjado. Então, nos mostra uma linguagem em que não se tem mais hoje. Mas o mais interessante é que eu e você podemos compreender de uma forma bem tranquila. Ok? Então, o que nós encontramos nesses capítulos? Nesses capítulos existe um diálogo entre a escrava Anastácia e a sinhazinha sobre uma vinda de um rapaz em sua casa. Então, ela começa a se questionar, querendo saber quem é esse rapaz que está chegando à sua casa, mas ao primeiro momento ela não tem uma resposta, até porque a sinhazinha ali pergunta a Anastácia, que é a escrava, e ela não tem um retorno. Isso é o capítulo 6, né? Ela não tem um retorno referente a quem estaria ali vindo na sua casa, tá? Era o senhor Alfredo. Quem é Alfredo? Então, percebam que entra mais um personagem. Então, o livro nos dá essa liberdade, né? A autora Marta, ela faz isso, né? Ela consegue, de uma forma tão tranquila, introduzir outros personagens na trama. E você acolhe e recebe os personagens com a maior naturalidade. É um livro para estar na cabeceira da sua cama, para que você possa ler e reler novamente. Mas não adianta fazer a leitura de um clássico sem que você grife. Pega lá o teu lápis e você vai marcando, destacando os nomes dos personagens, para que você tenha uma maior compreensão de todo o contexto histórico literário, tá? Então, diz o seguinte, era o senhor Alfredo. Então, quem é Alfredo? Quem é esse que chegou nessa trama? Alfredo retorna da Europa, tá? Ele estava na Europa estudando, estava em uma faculdade de Direito. E nessa faculdade de Direito, ele estava se preparando para que ele pudesse ter um destaque, né? Nesse período, nesse ano também, é muito interessante, né? Em 1887, que o curso de Direito era um curso fortíssimo. Então, os pais enviavam os seus filhos, os homens, para estudar, né? Estar ali preparado para ser advogado. Outro curso que era muito presente nessa época era o curso de Medicina. Então, as pessoas gostavam muito de ser ou advogados ou médicos. Então, era um curso direcionado para a elite. Então, os ricos da época levavam seus filhos para estudar na Europa, porque eram os melhores lugares para se estudar. Então, era algo importante para os pais. Quando os pais falavam, ah, meu filho está na Europa estudando. Ele faz o quê? Ele está na faculdade de Direito ou na faculdade de Medicina. Voltando para a nossa história, Alfredo retorna dos seus estudos e ele é convidado para ir até aquela casa. Então, vamos lá. Dando sequência, o senhor Manuel, que é o pai justamente da sinhazinha, convida Alfredo para que ele vá à festa da sinhazinha. Seria o casamento da sinhazinha. A Anastácia percebeu que sinhazinha ficou vermelha diante do senhor Alfredo. O senhor Alfredo chamou a atenção de sinhazinha, que dormiu pensando nele. Como assim, professor? Ah, o texto vai falar que durante o almoço, o processo do almoço, após o almoço, no diálogo, ela se encanta por ele, por Alfredo. Mas como assim, professor? Ela não está noiva de Antônio? Sim, ela está noiva de Antônio, mas ela olha para Alfredo de uma forma diferente. Porque se você for perceber, Antônio não faz o tipo da sinhazinha. Porque você vai ver agora no que eu coloquei nesses slides. João, que é justamente o escravo, que é uma criança, ele apareceu no engenho. Ele é do engenho Santa Maria. Ele chega no engenho Santa Maria, só que ele era do engenho Santa Fé. Ele queria falar muito com a sinhazinha. Ele insiste em falar com a sinhazinha. Só que quando ele chega próximo à sinhazinha, ele é capturado pelo senhor Arthur, que trabalhava para o pai de Antônio. Ele é levado para lá e ele volta para o local de origem que ele era lá do engenho Santa Fé. Lá ele é castigado, ele passa a ser castigado e tiram dele a alimentação. No dia seguinte, ele consegue retornar e ele traz um texto escrito em letras garrafais. Alfredo escreve uma carta para a sinhazinha, declarando seu amor por ela. E nesse momento da declaração, sinhazinha fica um pouco confusa. Ela não sabe naquele momento como agir, porque ela também gosta dele. Ela passa a gostar dele. O que acontece com ele nesse momento é que ela para, ela faz uma reflexão e ela naquele momento manda outra mensagem através do João, que é uma criança, que é o escravo também. Ela quer falar com ele, ela deseja falar com o Alfredo. E aí sim ela vai tentar, junto aos escravos, que vão apoiar para que ela fale com o Alfredo. Então ela trama ali, naquele momento, para encontrar o Alfredo lá na cinzala, sem que o pai ou sem que a mãe dela possa descobrir aquilo. E aí vem uma questão. Por que a sinhazinha não gostava de Antônio e estava triste? Porque ela ia casar com ele. Ora, óbvio. Lembra que eu falei na aula passada e no início dessa aula também citei que os casamentos eram arranjados? A estratégia era, o pai dela, com o pai de Antônio, já tinham traçado o futuro dos dois. Isso acontecia com os filhos na época. As mulheres não tinham essa liberdade que se tem hoje de escolher os seus maridos. Então os casamentos eram arranjados e eram com um propósito. O propósito era justamente para que as famílias ficassem bem mais ricas e elas tivessem um grande poder. A ideia era juntar justamente ali os dois engenhos. Ela tivesse essa condição de juntar os dois engenhos, o engenho de Santa Maria e o engenho de Santa Fé, para que eles pudessem ter o maior número de escravos. Olha que coisa difícil de compreender nesse século. Hoje as pessoas talvez corram atrás de gado, façam casamentos com essa perspectiva. Ricos casando com ricos. Mas nessa época, rico também casava com rico, mas a ideia era ter o maior número de escravos. Então eles se tornavam poderosos. O engenho crescia, a produção aumentava. Então Sinhasinha não gostava do Senhor Antônio por quê? Pois ele humilhava, maltratava e oprimia os escravos. Então era uma relação conflituosa. Não se batia aquilo que Sinhasinha tinha como visão e aquilo que o Senhor Antônio tinha como visão. O que ia dar certo, o que estava batendo ali, eram os pensamentos de Alfredo junto com os pensamentos de Sinhasinha. Esse livro é fantástico e ele poderia também se tornar um seriado ou uma novela, enfim. E esses capítulos poderiam ser passados de forma, um após o outro, contando uma sequência. Porque algo nesse livro também é que a Marta consegue repassar essas informações com a sequência lógica. Os fatos vão acontecendo progressivamente, um após o outro. E cada capítulo vai dando uma deixa para o próximo. E aí você não se perde, você consegue ter uma sequência nessa leitura. Então existia uma relação de conflito entre eles. E que ele dizia que quando casasse seria dominador e ela seria dominada diante dessa situação. Já no caso de Alfredo, não. Alfredo tinha uma relação de proximidade com os escravos. E nessa época era algo bem complicado. Na última aula também eu falei que alguns escravos tiveram liberdade. Mas eles acabaram morrendo por conta dessa liberdade que não tinham para onde ir, não tinham como se sustentar. Bem, esse livro traz essa trama de uma forma em que eu e você podemos compreender. Continue lendo, continue buscando informações, continue vendo essa relação que existe no livro de poder dos pais. E você também pode perceber que vai existir durante essa trama um traço de guerra entre pessoas. Por conta de todo o contexto acerca do poder. Pois é, esse é o nosso livro, Os Sonhos de Sinhazinha. Espero que você continue lendo, que você esteja gostando, porque eu estou amando essa leitura. Nós vamos dar continuidade nas nossas próximas aulas. Tá bom? Vou ficando por aqui. Lembre-se que a leitura nos leva a lugares grandiosos. E a nossa imaginação, com certeza, ela ajuda nesse processo. Valeu, até o nosso próximo encontro. Tchau.